Drogas, celular e outros acessórios. Esses foram alguns dos materiais apreendidos durante duas ações realizadas pela Polícia Penal. As apreensões foram realizadas na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares. O Ronilson Pinheiro chega com detalhes dessas apreensões que foi lá no distrito de Nova Floresta. Ô Ronilson, boa tarde pra você. Uma ótima tarde pra você, Nico, e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Toda essa apreensão, como você mesmo acabou de dizer, aconteceu no distrito de Vila Nova Floresta, no Zona Rural de Governador Valadares, e foram divididas em duas ações, Nico. A primeira aconteceu na terça-feira, quando os policiais penais, durante uma busca em uma das celas de um dos pavilhões, encontrou um telefone celular escondido dentro de um colchão. Um detento que estava ali dentro da cela assumiu ser o dono do aparelho celular. Na segunda ação, que aconteceu na última quarta-feira, durante uma busca dentro de uma das... Durante um procedimento preventivo, na verdade, de conferência em todas as celas dos pavilhões, os policiais penais se depararam com um buraco próximo a uma pia em uma das celas. Quando eles foram fazer uma busca mais a fundo ali naquela abertura suspeita, eles encontraram ali porções de maconha, né? Apreenderam porções semelhantes à maconha e também à crack. Nenhum dos detentos que estavam na cela assumiram ser os donos desses materiais. Durante toda a ação, os policiais apreenderam também dentro da unidade prisional vários acessórios para celulares, como fones de ouvido, cabo USB, além de carregadores e chips para telefone celular e também uma chave de boca. Todos os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas todas as providências. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronilson. E a situação de quem está penado, agora vai lá encontrar com o juiz da vara de execução. Execução penal, VEP ou VEC, execução criminal. Obrigado, viu, Ronilson? Depois você volta aqui no BG.